Galera, essa nova versão do Chrome tá simplesmente sensacional. Agora sim, é isso que todo mundo queria. Mas antes da gente prosseguir, você já pode fazer o download dessa versão completinha. Eu vou deixar o link do primeiro comentário afixado, a versão offline, ou seja, você pode baixar a versão offline, instalar em qualquer computador, qualquer dispositivo, assim como também a versão portátil ou por tempo, beleza? Está tudo em nosso artigo. É só descer aqui abaixo, bem no finalzinho você vai encontrar a versão aqui, 64 bits para o sistema 64 bits, versão offline, é só você clicar aqui, não adianta fazer o download dessa versão. O tamanho aqui, 104 MB e 42 bits está aqui o link também, versão portátil também aqui certinho, links oficiais, tá gente? Só pra que você entenda melhor, é link oficial. Download concluído com sucesso, mas olha só o que o Microsoft Edge está fazendo. Adoramos tê-lo aqui. Pode exerrar um minutinho para nos dizer o que está experimentando outro navegador, porque esse cara está experimentando outro navegador, já sabe que eu vou fazer o download do Chrome. Cara, a Microsoft é sacana, velho. Isso aqui é sacanagem. É sério, tá aqui, velho, olha só. Tá dizendo aqui por quê. Então você pode dar o seu feedback se isso aparecer pra você aqui, tá bom? Então eu vou clicar para fazer o download, já é versão offline, ou seja, você já baixou, já instala automático, entendeu? Daí em seguida, o que a gente vai fazer? Você vai fazer a instalação normalmente igual está aqui, ó. Daí é só aguardar a instalação ser finalizada. Observe que é rapidão, porque essa versão não precisa se conectar à internet pra fazer, no caso, o download, porque essa versão já é a última e já é a versão offline, tá bom? Aqui é o seguinte, nós temos algumas funções bem legais que estão nessa nova versão aqui. Quando você vem aqui nos três pontinhos, aqui nós temos, ó, novo, já mostra aqui o gerenciador de senhas, tá? E mais ferramentas nós temos aqui, ó, desempenho. Essa guia, de certa forma, já existia há um bom tempo atrás. Só que agora, nessa nova versão, a gente consegue visualizar, visualizar mesmo, quando o Google Chrome está consumindo menos recursos do seu PC. O que eu achei fantástico. Um simples detalhe que talvez você não percebeu ainda, mas primeiro você precisa ativar esse recurso. Aqui nesse botão, você pode adicionar sites que você quer que ele não faça isso. Eu não vou adicionar daqui, porque eu quero que ele sempre consuma menos recursos da minha máquina. Isso é um fato. Então, vamos lá. Uma vez ativado esse recurso, como eu não vou esperar aqui que isso aconteça, vou mostrar meu PC aqui de fora pra você ver. Primeiro eu vou tirar meu webcam, e agora eu vou mostrar pra você o meu PC aqui de fora. Eu vou dar um zoom pra facilitar pra você, tá bom? Observe o seguinte, essa guia do WhatsApp está normal. Ela foi aberta recentemente. Essa outra também foi aberta recentemente, 100%. Já essa do Facebook, se você observar aqui do Facebook, ao redor da logo do Facebook, tem umas marcaçãozinhas. Significa que essa página está em modo de economia, entendeu? Ou seja, ela está pausada, não está consumindo recursos do seu PC. Essa outra aqui do Terabox também, a quarta minha guia aqui que você está observando, ela também está no modo pausado, onde não está consumindo nada do PC. O que eu achei fantástico. Se você clicar novamente, por exemplo, eu vou clicar aqui novamente no link, ou seja, naquela página, ela vai voltar. Então assim, são todas elas aqui que você está vendo. Por exemplo, se eu clicar em uma que está pausada, o que vai acontecer? Ela vai recarregar a página, aí sim ele passa a consumir os recursos do seu PC. Então, isso aqui já está acontecendo. Você precisa ativar esse novo recurso no seu PC para que ele possa, sim, impactar menos no consumo de memória RAM da sua máquina. Então, eu espero que você gostou dessa dica. Se você gostou do seu like, compartilhe e comente no nosso próximo vídeo. Grupo CYRO Digital.